Tudo pronto Atenção Família Pop Bem-vindos ao Universo 3D Virtual 3D Virtual Um universo onde a energia é gerada através de vibrações contagiantes Que a música exerce sobre o ser humano Vamos começar E agora Essas energias serão redobradas Pois o Águia vai começar mais um show E os DJs Ellison e Juninho São os maiores especialistas em levar vibrações musicais Que contagiam a família Viu, pop? Muito mais Super Pop Tudo pronto Abra a sua mente e prepare seu corpo Porque tudo vai vibrar Não tem como ficar parado O show vai começar Super Pop O maior show 3D virtual do planeta Começa Agora E ele vai sumindo pra sua família Pop A mãozinha vai pra cima Olha a mãozinha em cima Subindo 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 Mãozinha pra cima Santos e Zanel Estamos em cima Super Pop E o show vai começar Olha a mãozinha aqui Olha a mãozinha aqui Joga pro lado pro lado Pro lado pro outro Pro lado pro outro Pro lado pro outro Pro lado pro outro Olha o Pop chegando Joga Joga o bracinho pra cima, bate na palminha Joga o bracinho pra cima, bate na palminha Tchá, 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 tchá Quem é do Paixão, muda um grito Quem é do Remo, dá um grito Só quem é de São Isabel, faz o S aí que eu quero ver Faz, faz, faz o S, faz De São Isabel, faz o S, faz Faz o S, faz E bate, 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 bate na palminha Jô Ibenace, o garoto das produções Olha a parada, senhor Agora o Igué vai dar-lhe uma picada Vai dar-lhe uma picada Vai dar-lhe uma picada Agora o Igué Vai dar-lhe uma picada Vai dar-lhe uma picada Vai dar-lhe uma picada Esse é o som que a família dá valor Eu declaro meu amor pra você, meu super pop Dança, menina E não dê bancada Quem mexer com o Igué vai levar uma picada Agora o DJ Edson vai dar-lhe uma picada nela Uma picada nela Uma picada nela Agora o Joninho vai dar-lhe uma picada nela Uma picada nela Uma picada nela Calma, novinha Um minutinho Ainda tem o Josimar E o Nandinho É um, é dois Um passo e mil pra trás É fácil de aprender O super pop é demais É um, é dois Um passo e mil pra trás É fácil de aprender O super pop é demais É um, é dois Um passo e mil pra trás É um, é dois Olha o bracinho em cima e treme, treme, treme E treme, 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 treme Três, dois, um, vai Como é que é? E quem mexer com meu pop, vale, vale uma bicada E quem mexer com meu pop, vale, vale uma bicada Dá uma bicada, dá, dá uma bicada, dá, dá uma bicada O pop é o pop, o arrasta-povo é o pop Dá uma cermida, dá uma cermida, dá uma cermida Agora faz um filipaque Minha família Todo mundo tá tremendo No super papo eu tô, tô, tô comigo DJ Ellison DJ Ellison e Juninho vão ensinar Agora é pra fazer E aí galera do pop Opa, can I'm star Vou no pop Eu vou no pop Eu vou no pop Opa, can I'm star Eu vou no pop Eu vou no pop Eu vou no pop Opa, can I'm star O maior sucesso em tecno-melody Como é que é? A noventura é de seu texame Eu sou tecno-melody Agora eu quero ver Tu, 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 tu Training, 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 training Ah, sim Como é que é? Joga a mãozinha direita Joga a mãozinha direita Segura lá no céu Segura lá no céu Joga a mãozinha estreita Só quem tá solteiro bate na palminha Agora bate na palma da mão Agora bate na palma da mão Treme Treme Vem nesse ritmo aqui, ó Vamos lá, galera, agora? Chama o caque, chama o caque Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caque, só no Só, 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 só E o que é melhor, aqui em São Isabel E a gente sem dúvida alguma agradece com muito carinho a todos os vanglobes que hoje marcam presença com a gente, todas as equipes, todas as famílias, os amigos e os amigos Como vou te esquecer Se tudo me lembra você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom Ainda escuto sua voz Sussurrar que é só meu Um amor tão puro Vivemos Será que se perdeu O ar O ar O ar O ar O ar Luz do meu amanhecer Te amo Tanto Me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho Muito lindo Muito lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Joga, 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 joga Agora puxa essa gatinha, puxa, puxa essa menina, puxa, 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 bem gostosinha Aqui no pop Aqui no pop Super Joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão e grita mega Joga a mão e joga a mão e grita mega Joga a mão e joga a mão e grita mega Edilson e Edielson Vamos lá, vamos ensinar A onda é nova, muito, muito nova A onda é nova, muito, muito nova Todas as caravanas aqui presente com a gente O nosso muito obrigado, viu Galera que vem de Belém Galera de Marituba, de Ananideu também A nossa família pop lá de Castanhão Pode crer, meu irmão Preparando o seu anzal Pronto para arrefeçar Agora minha tropa Puxa o carretel, puxa o carretel Para meus tribunantes, para meus moleques O conceito no 12 Os carinhas da marca Equipe salva, bem os sinceros A família me deseja Toda a galera do bairro 13 Bora, minha cima Aí dos arrepiados Bom demais Bora pra cima Senhor Basta o carretel, basta o carretel Olha o dedinho pra cima, o dedinho pra cima Só quem tem fé é Deus, só quem é filho de Deus Só quem tem dedo, bota o dedinho pra cima só Agora gira, agora gira, agora gira meu águia Gira, gira, gira meu águia, gira, 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 gira E vai girando, vai, e vai girando, vai, e vai girando, vai Vai girando, vai girando, vai girando Vem ver o melhor som da cidade A família curtindo a vontade Todo mundo dançando com águia Vem ver o melhor som da cidade Aqui com a gente Os arrepiados Família, vibração, vibramos tudo Os nossos eternamente também estão aí presente Frente a frente Agora todo mundo vai dançar A equipe high-tech também, obrigado de montão A família de Itúdia Alô, Sandrinho E a vossa equipe, risadinha também, maninho Sabe onde é? Lá de Bragança E a vossa equipe Eu agora sou super Lá de Barangominas Alô, Anderson E o Fabinho, hein É o pop, né, maninho? Son da família, o pop, é o pop Sou da família Son da família Son da família O pop, é o pop Oh, oh, oh E a nossa galera Manacocha também marcando presença com a gente, família Dinheiro Os Banda Zero Absolutos do Pop Já são altas horas, grito seu nome em vão Cadê você? Os consagrados 3D aí com a gente, né, meu irmão? Os nossos tribunantes Essa galera que representa muito bem, por sinal, o Águia de Fogo aqui em Santa Isabel É, meus tripulantes DJ Guilherme, DJ, tonelada Junto com as nossas aventureiras também, o abração do DJ Elison DJ Elison É, super sonho com quem tá ficando É embalação do sol Eu não poderia esquecer também a nossa galera da golada, viu, Nandir? Que paixão É igual, gente Super sonho com quem tá ficando Dando só uma golada de leve pra galera Cadê o Renan, rapaz? Tendo de paixão Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Os Crowns super nãozados também aqui na minha direita Como sempre Sempre Alô, meus super nãozados, volta pra cima, se canta Hoje eu acordei sozinho e me deparei E você não estava mais, não Minhas mensagens eu mandei A noite inteira eu chorei e você nem ligou Preciso de você aqui A noite inteira eu quero ser você Diga logo de uma vez Falou minha família pronta Eu vou no Aya Tuka Os nossos camaradas também Adão aqui no pop O Aya Tuka Você vai sentir de fazer esse caminho Quem é, quem é, quem é? É o Super Pop 3D É o Super Pop 3D Família MSN Os nossos MSP O S do S eu lembro de você É o Super Pop 3D É o Super Pop 3D É o Super Pop 3D Fazendo S eu lembro de você E ela é daqui Ninguém tá solteiro Solta a voz Eu quero Você não sai da minha cabeça Seu cheiro está Ficou em mim Chego a me embriagar No mundo em pensamento Lembrando dos momentos Que passei contigo Mas sempre tem alguém Dizendo assim Que ele não serve pra mim Moranjinho também A nossa cúpula Não poderia faltar Sem jeito nenhum Bora lá, Spiker! O meu amigo Daniel também Da igual a gente A matriarca também Coisa boa, garoto! Tem o Ima em você Que me faz sentir legal No cenário virtual Tô no cenário virtual No Super Pop Tem o Ima em você Que me faz sentir legal No cenário virtual Tô no cenário virtual Sim, São Isabel É um show profissional O show profissional O de 10 aves de Juninho O de 10 virtual Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Bate na palma e esse Tchê-tchê-rê! Tchê-tchê-rô! Tchê-tchê-rê! Tchê-tchê-rô! Joga o bracinho pra cima Só quem é disso Eu disse a Isabel Tchê-tchê-rê! Bate na palma e esse Bate na palma e esse Bate na palma e esse Agora bota o bracinho Direito assim pra cima Dá-lhe uma bicada, dá-lhe Dá-lhe uma bicada, dá-lhe Dá-lhe uma bicada, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Marlô! Tchê-tchê-rê! Dá-lhe uma bicada, dá-lhe Dá-lhe uma bicada, dá-lhe Dá-lhe uma bicada! Olha a mão de verdade! Juninho! Alô, Edson! Alô, Juninho! Eu sou a piranha do banheiro! Mentira! Opa! Joga a mãozinha e dali o soquinho Faz o S e o coraçãozinho Joga a mãozinha e dali o soquinho Faz o S e o... Os ganhados daqui, né? Para botar na doida Os desejados também Lá de Castanhão, né, meu irmão? Para botar na doida Equipe Super Show! Cadê minha equipe? É nóis também de Castanhão Alô, Benivaldo! É moral! É o show profissional É o show profissional É o show profissional Alô, Paulinho da G1 Cadê o Galáctico, velho? Eu sou a piranha do banheiro Tu quer tomar bicada? Tu quer tomar bicada? Tu quer tomar bicada? Toma bicada! É batida essa! Deixa só no batidão aqui Deixa só no batidão Que eu já chamo meu maninho Nesse DVD Super bacana O DJ Juninho Só que ele tá no meio Da família pop Já claro Recebendo Recepcionando Abraçando Toda a família pop Maninho Como é que tá aí embaixo Aqui em cima Tá daquele jeito Que a gente já sabe Né, maninho? E aí, pô? Maravilha! Beleza! Bom demais! E é super bacana Essa nossa sacada De falar no meio Da família pop Ter se contado Juntinho Pertinho calmo aí Não empurra Que dá pra todo mundo E a nossa família pop Muito obrigado Ao meu amigo Neto Da 929 FM Tá aqui com a gente Obrigado meu amigo Aqui Multimarcas Também tá do nosso lado Aqui Marcando presença Meu amigo repórter Márcio Lins Da TV Liberal Lé, ele tá aí, Juninho Tá aqui do nosso lado Bacana E junto com ele O nosso amigo Tote Da TV SBT A galera da imprensa Paraíso Tá aqui do nosso lado Também a nossa cúpula Toda reunida Meu parceiro particular Meu amigo Spike Também o caminhão Toda a galera reunida Meu amigão Limo Ouro Tá aqui do nosso lado É muito bacana A gente vir Sentir a pressão No meio da família pop Pra você, charmosa Tá ao lado do pop Meu amigo O Miss Mark E a nossa PJ Toda reunida E aí, eles do Vamos voltar pra cima, Juninho Vem comigo, senhor 5, 4, 3, 2, 1 Se você já saiba Que ainda aguento lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sento aqui Eu não aguento aceitar Que acabou E aqui com a gente Meu amigo Anderson Lá de Paragominas Galera de Paragominas Galera de Castanhal Obrigado meu amigo Siqueira Obrigado meu amigo Delivaldo Nosso primo Cocô Alô Cocô Você Olha o seu bom garoto Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Em mim O que? Descrito numa tatuagem De amor Junto está seu nome Amém Deixa o bingo sozinho Deixa, deixa o bingo sozinho Bora, bora, meu pop Vamos, vamos Detonando assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Faz o cachinho, o cachinho Do robô Faz o cachinho, o cachinho Do robô Vem ferrando Da equipe de cacharça Ele abraça o hélice Do meu amigo Manelzinho A nossa galera do alho Também daqui Meu amigo Red do bombô Meu parceiro Ciro também O Heitor por ali Olha os tripulantes Do bomba Olha o meu amigo Nunes também E Nunes O pop É o pop Alô, DJ Juninho Sacode essa família Só se essa família Vier comigo Em cima 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 Bora jogar essa mãozinha pra cima Vai ficar bonito Aí na imagem Ó Quem é filho de Deus Quem tem braço Joga pra cima Assim, ó E vai assim Na batida do som E vai mexendo 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 E conta bem forte Comigo assim Cinco Quatro Três Dois One Two Three Dole meu pop Vai girando 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 E vem 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 Joi Benassi O garoto das produções Essa bicada tem que ser daqui Agora o Iguer Vai dar-lhe uma bicada Vai dar-lhe uma bicada Vai dar-lhe uma bicada Agora o Iguer Vai dar-lhe uma bicada Vai dar-lhe uma bicada Uma bicada Uma bicada Esse é o som que a família dá valor Eu declaro meu amor Pra você meu super pop Eu sou menina E não tem mancada Quem mexer com o pai Vai levar uma bicada Agora o Didi Edson Vai dar-lhe uma bicada Nela Uma bicada Nela Uma bicada Nela Agora o Joninho Vai dar-lhe uma bicada Nela Uma bicada Nela Uma bicada Nela Calma novinha Dá-lhe uma bicada Dá-lhe uma bicada Dá-lhe uma bicada É um, é dois Um papinho pra trás É fácil de aprender O super pop é demais É um, é dois Um papinho pra trás É fácil de aprender O super pop é demais Joga essa mãozinha Joga, joga essa mãozinha Dá-lhe um sonquinho Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe um senhor Dá-lhe pop, dá-lhe Pop Aqui na direita Tá aqui, não machi Uau Só quem gosta do pop é Ei Uau Ei Uau Ei Uau O Aire está em ponto de ataque E eu quero ouvir vocês bem forte Assim ó E quem mexer com o meu E que mexer com o meu, oaya? E que mexer com o meu, oaya? Dá-lhe uma bicada, dá-lhe, dá-lhe uma bicada, dá-lhe, 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 e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, meu oaya! Agora deixa a galera dar um show, Alisson! Eu quero ouvir vocês cantando no DVD agora! Em Belém, em Santa Isabel, esse presente é pra vocês! Juninho, eu acho que dá pra fazer mais alto, não dá, Maninho? Não dá sim, vamos pegar aqui a galera aqui na frente, bem forte, assim ó! Então vamos lá, só vocês bem alto agora, vai! E aqui, eu vou revelar o segredo, eu vou revelar o segredo, Eu contei pra ninguém, me cumpriu, e dá-lhe, e dá-lhe, é só a mulher! Já faz um tempo que eu me encandei, com um certo mal-né, Mas eu ainda não sei, se posso me entreguir, E essa é a declaração, vai! Eu vou fazer uma declaração, faz assim! Vai mostrar o que passar no meu coração Você me perdeu e agora só Vai, vai, meu amor, secou a hora, eu aprendi Já te esqueci, eu tenho mais, mais, mais Eu tô cansada de sofrer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa eu agradecer, meu amigo Mangalave aqui na direita Alô, Mangalave Alô, minha madrinha France Alô, meu amigo Rodrigo Alô, Gessinho Tá na Playboy, nos unidos aí Vão, madrinha, vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima Deixa o bem aqui na esquerda, galera, também Quem tá aqui na esquerda No pop da esquerda No pop maluquinho Tá aqui Meu amigo Quaresma Rogerinho Tá ali também Equipe Não para, não para for Não para, não para Não para, não para Alisson, já que não é pra parar, Juninho Não para, não vai no passinho Vai no passinho Juninho, no passinho Juninho não passe No passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho vai É o sol, sol vai Tá, 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 tá É a polícia da fiesta Vamos conversar no jogo certo do jeito que tem que ser É assim Estúdio Minimatrix Hey DJ Iabadabadoué, Iabadabadoué 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 Bom, bora Superbó O que é isso? 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 Olha só mais uma! Já tá mais uma! E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Bés, dois, um Deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão Só quem bota a fé que o Pai Sambu vai ser campeão, bota o bracinho pra cima E quem bota a fé que o Leão vai ser campeão, bota o bracinho pra cima E que tá solteiro, metrólea, metrólea São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem Segura, 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 segura Bota pra cima, mãozinha pra cima, e quem sabe canta assim, mas Que a boca, que a boca, que a boca, que a boca, que a boca Você vacilou, eu tô falando que eu tô falando Bora na segunda, na segunda, na segunda Galera da segunda, galera da segunda, galera da segunda Leleco, Maraca, alô Maraca Vem gostir com essa galera, em São Isabel Representando meus unidos ao lado, meu parceiro Mangalaga E a madrinha, França e o Robinho Goldo, pôr Vem, faz o S, faz o S, L e C e Juninho, metralhando com a família, super bem Vem, vem, veem, 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 faz o S, faz o S Galera, meu amigo meu, tá se enzoando Os irmãozinhos, três vezes, Cassaniel Meu grande amigo Henrique Fortaleza, tô no final de semana Galera, rompendo fronteiras atrás do poder E dia 12, dia das mães, em Cassaniel Olha o primo Kiko ali, Alisson Olha o primo rico também Alô, Tontor Alô, Tonaga Agora vai, papai Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera, quer sucesso em São Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem Vem, 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 faz o S, faz o S L e C e Juninho, metralhando com a família, super bem Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo o cor do águia, potência, desde o som, me enrola Vem, 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 faz o S, faz o S Vem, 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 E quando vai dormir, você é bom, eu tenho que esquecer É que eu não for entre você Falou, André! Não, que você já superou A nossa GDK também, da Nibirazende, boa gente Obrigado, bora! O retrato escondido em algum lugar Fazer que eu desculpe, você é bom, eu tenho amor Mas só por mim, eu quis falar Tendo ser Esquece de mim, você me abandona E eu fiz que também, que te esqueci Que te esqueci Meu amigo Morphe Olha você, ele siga no bola Os sinceros de Santo Isabel Só o menino sincero aí Eu te esqueci, é de mim Roda, partida Alô, Michel Redentor Onde tudo começou Alô, Fábio Fábio E como ele já tá de volta, Júnior Ele vai dando logo uma picada, maninho Dá-lhe uma picada Dá-lhe, dá-lhe uma picada Vocês que gostam de dar-lhe uma bicada, também bota-se a mãozinha. Dá-lhe uma bicada, dá-lhe, dá-lhe uma bicada, dá-lhe, dá-lhe uma bicada. Sabe por quê? Agora eu vou chamar ele pra tremer aqui em cima do águia. O criador da tremedinha que deixa o águia totalmente furioso. Dá-lhe a lãzinho do passinho, a lãzinho do passinho, a lãzinho do passinho. As mulheres já começam a tremer todinhas, ó. Treme, 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 treme. Chega, anãozinho, chega, 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 e chega, e chega, e chega, e chega! E a saem, você tem que saber hoje. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para contar nossa história, mano Deixa aquela do trio, do trio Mais um S, 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 um S Peço de saúde, peço de simplicidade É ele, é ele, é ele que vai tocar É ele, é ele, é ele que vai tocar É diz que é meio anjosi, é diz que é meio anjosi É diz que é meio anjosi, que é meio anjosi Obrigado, meus desejados, obrigado, minhas russas, Anibans Obrigado, nossos carinhas, a marca Obrigado, para a gente ir no bairro 13 Obrigado, na esquina Equipe Heidegger de San Isabel Obrigado, meus tripulantes E a gente conta a história Como é que é, ele soa É assim, ó Uma história de humildade De sucesso De simplicidade Que é escrito dessa bandeira Joga direita Joga esquerda e faz o S Vai ser assim, ó Joga direita e esquerda e faz o S Faz o S, faz o S Banda MP7 Feita pra você Deixa eu ver, deixa eu ver Só quem sabe que anda pra mim assim, ó É super pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop É super pop Pop que é pop É super pop Bora, mané Ei, você Não pare de dançar Sinta a pressão No seu coração É o ar de novo Super pop Só povo do Pará Do Pará Do Pará Do Pará Aí, joga Joga a mão pra cima Faça o kit e dá um grito Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Meu amigo velho, meu amigo É o maior som, anô Força Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh yeah Você é dona dos meus sonhos Fiquei imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender Seu dedo chegasse aqui né Não esqueça um dia Quando você menos esperar Quando eu não estiver A nossa voz vai estar O H Alô Guilherme, perfeito, nossa, como é que tá? Eu já vi esse cara na telinha da TV Liberal aqui Nosso convidado Márcio Nunes Meu amigo Márcio Nunes Repórter da TV Liberal Meu amigo Tote da TV SBT também tá aqui com a gente É a juventude da TV Paraense Bombando aí, claro, são fãs do Agro de Fogo Superboto Obrigado pela presença Viu, Marinha? Meu amigo Bruno ali Obrigado, Camarão do Oro Diz que não vai mais Assim, dá-lhe uma bicada lá, Lourinha, vai Preciso ter você aqui comigo São grandes amigos nossos Diz que não vai mais Que conhecem de qualidade de show profissional E por isso confiam no trabalho da gente Do Alice e Juninho há muito tempo, viu? Eu, pra sempre Diz que não vai mais Diz que não vai mais